Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Comigo estou ótimo, hoje eu vim aqui para gravar um vídeo super para eu ocupar o vestido e eu também estou junto com a minha mãe. Olá pessoal, então gente, hoje a gente veio aqui para fazer slime, eu comprei tudo, tudinho, ó, cola, corante, brilho e colherzinha. Vamos começar? Primeiro, gente, a gente vai começar com a cola. Mãe, pega a cola. A Kezia está me ensinando, pessoal, eu não sei fazer slime, ela está me ensinando. Então, aí vocês tenham paciência de assistir o nosso vídeo, porque a Kezia é negra e inteligente, né filha? E ela vai me ensinar direitinho, passo a passo, como fazer slime, porque eu não sei. Eu vejo vários tipos de slime, então vamos colocar a cola. Quer que eu abro com você, Mãe? Não, a mamãe sabe a dele, não é possível que a mamãe saiba de uma cola, né? Um, dois, três e... A gente vai despejar a cola aqui toda. Olha lá pessoal, que lindo, né? Vamos despejando toda a cola para fazer slime da Kezia. Vamos mostrar, vamos mostrar direitinho para vocês verem como é mega interessante. Tá bom, tá bom, gente, tá bom. Vamos mostrar, traz mais para cá, traz mais para aqui, isso. Ai, gente, tem que colocar, tem que acabar. Nossa, os dois tubos? Ah, sua malandrinha. Você me pegou, você falou que era só um tubo e meio, só que você ia usar para fazer slime. Muito legal, gente. Olha! Interessante. Ó, gente, já que acabou tudo, ó. Acabou. A minha ainda tem, ainda tá vendo? Se espremeça mais um pouquinho. Faz assim, ó. Gente, é super difícil. É nada, é fácil. Ah, não, assim. Coca-Cola. Olha só, esse slime aqui. Acabou, gente. Será que vai sair legal esse slime da Kezia? Não é, Kezia? Pronto. Acabou a cola, vamos descartar aqui, colocar no lixo. Ó, aí. Hum, isso aí é o quê? Espuma de babiá. Eu tenho que mostrar. Ela usou, pessoal, espuma de babiá. Pode ser qualquer marca, tá? É qualquer marca. Especificamente, não precisa... Ah, e agora a gente vai misturar. Mistura, mãe. Agora vamos misturar. Vamos misturar aqui. Olha, gente. Hum! Olha só, gente. Opa! O meu já tá te escudando. Depois coloca o quê? Nossa, é um corante. Olha, mãe. O seu é o... O meu é rosinha. Olha, gente. Rosinha. E o meu é azul. E o da Kezia é azul. Azul já nos fez. Vamos colocar o corante. Olha. É só gotinha, né? Aham. Assim. E vamos misturar. Vamos misturando. Até pegar uma cor bem bonita. Olha só que cor linda, gente. Quando se mistura, como fica legal, tá vendo? Tô amando essa minha cor. Aqui tá gostando da sua cor, Kezia? Eu tô amando, olha, gente. Era bom que fosse pra comer. Porque pra brincar... Nossa, mas a sua tá muito bonita. Tá só. Não vou querer um rosa. Não precisa tão... É... A sua tá super bonita. Só esse corantezinho aqui tá bom. Os produtinhos e acabou. Que a gente põe pra usar. E outros linemen que a gente vai fazer. Gente, eu quero o meu igual da minha mãe. Da minha mãe que tá muito... Eu coloquei só seis gotinhas no meu. Uma, duas, três. É porque o seu é azul bebê. Olha só o meu como tá ficando bonito, gente. Olha só. Gente, eu adoro azul bebê. Ó. Muito legal. Olha, gente. Vamos ter que misturar muito, gente. O primeiro vídeo que eu estou gravando com a Kezia é pro YouTube dela. Porque ela quase não me convida. Ela sempre faz as gravações dela sozinha. Com as colegas dela. Eu deixo ela bem à vontade. Hoje foi o que ela falou. Vamos, mãe, fazer comigo? É porque eu tenho duas causas. Eu não quero fazer sozinha, não. E também vocês agora conheceram a minha mãe, não é? Curtam a Kezia, tá bom? Olha, gente. Aí você vai ter que pegar daqui, ó. Porque tem algumas metades brancas. Agora coloca o que mais? A água de cada. Bom. Não, a água de cada não. A gente ainda vai ter que colocar. Não é? Glitter. Ah, o glitter. Ih, gente. Olha só. Esse rosa fica no azul. E esse aqui fica... Porque senão não vai sobressair. Entendeu? Fica rosa com rosa. Então é melhor. Fica combina mais, né, pessoal? Olha, gente. Este glitter aqui. Vamos colocar o cotinho inteiro. Que tal, mãe? Não, o cotinho inteiro não. Vamos colocar um pouco só. Só um pouco para não ficar muito afuso. Nada exageradamente no preço. Gente, o meu está ficando muito bonito. Sobrou para o próximo e de lá. Misturar, não é, gente? Eu vou colocar mais um pouquinho, tá bom, gente? Tá bom. Chega, tá bom, gente? Chega! Para não estragar o nosso slime. Eu gosto de ficar em pé. Não é? Mas aí as pessoas não vão ver você fazendo o slime. É, não é? E agora? Qual o outro passo? O outro passo... A gente vai ter que usar a buboricada. Vamos fazer uma misturinha, gente. Isso aí. Vai conversando com eles, mãe. Pois é. Eu estou aprendendo. Primeiro a gente colocou a cola. Depois que a gente colocou a cola, a gente colocou o corante. Mexemos bastante. Pronto. Depois do corante nós colocamos o glitter. Agora vamos colocar a buboricada. Não, melhor esse. E bicarbonato de sódio. E bicarbonato de sódio. E vamos ver que tipo de slime que vai sair. A Kese falou que a slime vai sair legal. Vamos ver. Vamos ver, né? Aí depois é só brincar. Você faz o que você faz. Mãe, socorro. O seu. Não está aparecendo nada. Vai sumir. Mãe, abre aqui. Gente. Cadê o homem? Salve-me se quem puder. Gente, não olha que eu parei esse barulho não. Pega uma faquinha ali pra mim. Uma faça. Gente. Eu vou ter que fazer esse passo a passo aqui com vocês. Porque infelizmente. Eu acho que tem. Tem. Nossa, nossa slime. Gente, sério. Nossa slime vai ficar super bonita. Sério. Olha, gente. Que bonita. Eu vou ter uma correntezinha aqui. E olha, uma correntezinha. Tem que despeitar um pouco. Tá vendo? Aí, deixa eu colocar aqui. Gente, tem que colocar pouquinho. Entendeu? Essa colher não caiu. Pega outra dessa aqui. Aham. Pronto. Peguei. Peguei, gente. Agora. Só um pouco. Esse pé não vai direto no... Não. Esse aqui é o direto na macia que a gente tá... Olha, gente. Olha, gente. A gente vai ter que... Ó. Ó o ovo barulho. Tá escutando isso. A gente tem que misturar muito bem, gente. Muito mesmo. O negócio já quer muito. Aí vou ter... Ó, aí vou ter que colocar. A gente vai ter que misturar muito bem. É melhor misturar com aquilo. Deixa eu ver se é bom. Ah, é melhor isso. É melhor isso. Olha, gente. Tô misturando aqui. Devagar. Nossa, pra ver se apressa. Gente, não liguem para esse barulho, tá bom? É o vizinho de lá de cima. Agora, a gente vai pegar aquela outra colher. Gente. Olha. A gente vai ter que colocar assim, ó. Aos pouquinhos. Entendeu? Coloca. Aí vai misturando. Gente, tá dando certo. Vai ter que misturar super. Quer colocar no seu, mãe? Eu acho que precisa. Ou não? Ó. A gente tá dando certo, ó. Olha o slime daqui. A gente tem que misturar muito bem esse slime, tá bom? Não pode colocar muito, senão vai endurecer. Será que eu coloco mais um pouquinho de misturinha? Vamos dar uma mexidinha aqui primeiro. Depois a gente vê se precisa, não. Tá bom. Gente, tá ficando super bonita. Vamos colocar aqui. Por que não pode colocar diretamente no recipiente? Água buricada aí. Mãe, porque... Olha. Porque ele fica muito. Se a gente colocar, vai derreter, vai cair tudo. Entendeu? Gente, tá dando certo. Olha, mãe. Eu não tô. Tá muito bom, né? Tá, então vamos colocar uma, duas. Tá dando? Gente, nossa, fica parada. Uma, duas. Uma, duas. Gente, olha, mãe, ó. Gente, tá ficando linda. Agora, gente, tá misturado. Agora, tá dando? Tem que soltar do... Aham. Do pote. O meu tá quase soltando o pote. Eu também. Por enquanto, gente... Por enquanto, gente... Eu vou fazer um pouquinho mais um pouquinho aqui. Quase soltando o pote. Melhor vai ser com aquela mesmo. Porque essa, gente, já passou... Eu acho que se botasse assim... Não, mãe, não. Eu acho que se botasse assim, seria melhor. Não, mãe, não, mãe. Eu vou colocar só agora. Só água bocada. Gente, vou... Ó, tô mexendo. Misture super bem. Bora, vai misturando o seu. Gente, eu quero que ele fique mais um pouco fofo, não é? Melhor, não é, mãe? Quer colocar no seu? Não. Tá bom. Mãe, tá quase soltando. Meu também, olha, mãe. Olha, mãe, tá quase soltando. Gente. Mais um pouquinho de água boricada e bicarbonato. Gente, onde tá o meu corante? Pega o seu corante, mãe. Não, tá bom. Não, não tem mais, não. Eu quero que ele fique uma cor bem bonita, mãe. Ó. Gente, já tá quase soltando. Por mais um pouquinho de água boricada, porque tem que botar mais um pouco. Ó, tá quase soltando. Coloca assim, não. Não, não coloca. Não, gente. Vamos ver se vai dar certo. Olha, já tá quase soltando. Vamos mexer, não é, gente? Finge que é uma massa de bolo. Tá bom? Eu gosto de botar tchau, eu vou boricada, mãe. Ó. Quer colocar no seu? Tô quase nada aí, com mais. Tá bom, vou botar. Deixa eu só misturar aqui. Opa! Ah, a colher! Tem o perfeito para limpar aqui. Espera, não tem que limpar aqui? Ah, a mesa. Pode ser gerada. Gente, meu Deus! Desculpa, tá, gente? Meu Deus! Gente, mas tá quase, sério, tá quase dando no ponto. Vai, coloca aqui. Agora, gente, é só esperar, né? Ó, mãe, ó, ó. Tá quase soltando. Meu já tá soltando, ó, aqui. Que legal! Vamos ver no que esse slime vai ficar, gente. Ó, ó, o meu já tá quase soltando. Pega aqui a mistura. Pega água barricada e do carbonato de sódio. Pega água barricada e do carbonato de sódio. Pega água barricada e do carbonato de sódio. De novo, que é, Zé Mayona? Mas tá quase... Pronto, meu já deu. Meu já foi. E agora a gente faz com a mão, né? Não, você tem que misturar mais um pouco com essa... Ó, mãe, tá quase dando, ó. Vamos ter que misturar. Mãe, coloca água todo mundo. Já coloquei. A borricada. Isso, vamos dar banho nesse slime, não é, mãe? Meu já é. O seu já pode pegar na mão. Ai, que legal, gente. Deixa eu pegar. Que legal. Deixa eu pegar agora. Meu Deus, mãe, tá super gostoso. Ainda tá grudando na mão porque precisa de mar, né? Aham. Aí você pode pegar. Aí você vai pegando. Aí quando você vai pegando, mãe. Aí você vai colocando também água barricada. Água barricada e do carbonato de sódio. Gente, já está quase soltando. Coloca a mão. Tá bom. Pronto, gente. Viu? Um negócio fácil, prático de fazer. Já aprendi. Entendeu, gente? Pessoal, já aprendi aqui. Vamos organizar porque eu sou muito organizada, sabe? Não gosto de bagunça. É mesmo, gente. Ela não gosta. Não gosto de bagunça. Quando eu deixo um lápis, é nos... Agora nós podemos pegar com a mão como o meu está. Legal, gente. Vai ficar maravilhado com esse gelado que a gente fez agora. Ah, que legal, gente. Isso. Nossa. A minha tá muito... Falta ele acordar pra ele ver o que a gente fez. Olha só, gente. Que gelado maravilhoso. Olha só. Aí a gente colocou como estava a dor de casa. Nossa. Agora deixa ele escorrer, entendeu, mãe? Saiu perfeita a minha slime. Ah, mesmo. Mãe, quer trocar pra ver? Eu quero ver como a sua tá. Trocar... Ai, não dá. Não. Mãe, aqui tá com água. Deixa eu limpar aqui. Só um minuto. Gente, não sei se vocês observaram, mas a Kess está toda hora levantando. Olha, mãe, fica quieta. A Puga também tá muito gostando. Ela tá bem macia, esse slime. É, podia ficar com amaciante. Aí ele fica mais mole. Acho que tá ótimo aqui, filho. Olha, gente, ó. Enfim, gente. O slime da Kessian. E o slime da Kessian. Deu mega certo. Então, veja o vídeo dela. Curta. Mande muitas beijocas pra ela. E se inscreva no canal dela, porque ela só fala desse canal dela aí. Não é, Kessian? Um beijo pra todo mundo. Pra quem estiver vendo a Kessian. Mas não fica mais um pouquinho, não é? E já acabou, não. Terminamos de fazer o slime. Não, não. Não fica muito tempo fazendo. Aí o pessoal, quando estiver vendo, vai ter paciência de ver o vídeo até o final, né, gente? Faz o clique, mãe. Faz o clique. Agora, o esticar não tá muito, não. O esticar não tá muito. Mas o importante é que a gente se divertiu, não é, mãe? Ah, me diverti que eu agora aprendi. Primeiro passo, cola. Segundo, a tinta, né? Não, é a espuma de barbear. Não. É, a espuma de barbear. Segundo passo, o corante. Terceiro passo, a água boricada com... A água boricada com... Daqui a pouco a gente vai mostrar. Gente, o meu tá muito bom. A gente só podia não colocar muita água boricada. Olha, mas o meu... Ó, ó, ó. É. Maravilhoso. Ai, cheiro bom, não é, mãe? Muito cheiroso mesmo, gente. Porque você não dá pra sentir o cheiro, mas tá cheiroso. Olha, big bolhão. Big bolhão, já pode colocar aqui. No chão. Sai então, por aqui, né? Pra sentar com isso? Não. Perfeito. Ah, é perfeito. Gente, olha. Perfeito. Meu amor, você tem que espremer o perfeito lá na pia. Então, espreme, lava com a água da torneira lá. Gente, ela tá aprendendo ainda, tá? Porque eu não deixei ela fazer nada em casa. Já tá na hora, né? Da gente, mães, começar a botar os nossos filhos em casa pra aprender a fazer as coisas. Isso, isso. Passa aqui, tá molhado aqui. Isso. Tá ótimo. Já pode colocar. Pronto. Enfim. Gravamos aqui no CD. Gravamos aqui no YouTube da Késia. O CDLINE dela fazendo o CDLINE. Tenho certeza que vocês vão curtir aí. É, mas tá um pouco duro. É, mais ou menos, mãe. Mãe, ó. Agora você vai mostrar pra quem? Para o meu pai. Mas, gente, olha. É super fácil de fazer. Foi o seu papai que mandou comprar o material pra fazer o CDLINE pra você, né? Olha, gente, a gente... Ó, não é outra vez. A gente não vai colocar muita água de casa e ficar morado de sódio. Aí a gente não vai mais comprar o bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio deixa algumas bolinhas, não é, mãe? E fica duro. Não, não tá duro não, tá? Porque no YouTube eu vejo todo mundo fazendo e é super clique. E ele também, e ele também, ó, faz big bolhão. Mas o nosso... Mas na próxima vez a gente só vai colocar só água por de cara e com o bicarbonato de sódio. Gente! Pronto, Kézia. Agora termina de falar aí com o pessoal. Eu também. Beijos pra todos, ó. Um coração gostosão assim, lindo pra vocês, ó. Então. Vocês moram no coração da Kézia e agora no meu também, tá bom? Gente, mas deixa... Mas eu quero beber mais um pouquinho. Aí vai deixar mais mole, não é? Vai deixar mais mole. Vamos ver se vai deixar mais mole. Resumindo, agora... Ai, 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 ai. Vamos ter que mexer aqui. Ai, Kézia, é só você mesma. Agora, gente, ó, vou colocar um... Termina, filha. Vai, conclui aí que já tem quase meia hora de vídeo. Espera, mãe, onde tá o meu... O meu... Gente... Né? Então, gente, ó, vou colocar mais um pouquinho de corante porque ele ficou branco. Tacou. Chega porque senão não vai mais sobrar mais pra, né, a outra slime. Mãe, mistura o meu. Não. Você fez aí, minha leca. Se vira aí. Vamos embora encerrar aqui, porque já passou da hora. Já tem quase meia hora de gravação. Espera. Aí as pessoas não vão ficar vendo porque tá demorando muito pra fazer o slime. Espera. Vou colocar mais um pouquinho porque ele é uma receita. Vamos dar banho nesse slime, não é, gente? Não é, mãe? É. Olha, gente. A minha tá estralando. Por quê? Por... Mãe? Todos lá em estrala, mãe. Pelo amor de Deus. Faz assim, ó. Então, meninas e meninos, espero que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei e se inscrevam no canal. Para vocês receberem mais, é, mais vídeos para vocês do meu canal. E se, e se vocês não clicarem em gostei e se inscreverem no canal, aí o canal vai perceber que você não tá mais gostando de mim. E aí eu vou ficando recebendo e recebendo vídeos e vocês não vão receber. Então, deixa o seu like e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E também, e também se inscreva no meu canal, é, crescendo, é, crescendo com a Kézia. Meu Deus do céu, que linda. Tchau, gente. Beijo, mamãe.